Olá, rapazes, Mulher Rabiol aí. Mulher Rabiol, o vento pegou de novo, tirou o outro x1 aí. Vocês têm noção de como o vento tá forte hoje, nessa hora? Bia? É louco. Mesmo a gente tirando o rei no baixo, que o vento tá caindo, só. Pega o vento de novo aí, tirou o outro x1 aí. Vamos lá, rapazes, de novo, hein? O vento tá fortão, rapazes, o vento tá muito forte, rapazes, o vento tá rindo demais. O vento tá rindo lá, rapazes. O vento tá rindo lá, rapazes. Vem embuluando aqui, parece que ela embuluando a linha aqui. Vamos tentar a linha aqui, com a linha embuluada mesmo. Vai, vai. Tô estancando, o vento tá forte. Segurou de novo, hein, velho. Tá ruim demais, rapazes, ela é hoje aqui de tirar a rela. O vento dessa hora é muito... O rapaz, tira a rela aí, que ela é meio assobi aí. Acompanha, sai mais de aqui que engalhando o mato, tá ligado? O vento tá no altar aí, só aguardando aí. Vai tirar a rela? Tira a rela? É uma brinca, pô. Vai, vai, vai. Vamos pra Levinha. O vento tá forte, a gente vai até caindo lá na casa do caramba. Mas é uma brinca, pô. Cai aí, a gente pega ele, rote. Vamos lá, já vou e se manda manhã lá. Cortei lá, rapaz. Vai cair ali, ó. Cortei lá. Vixe, pega o balão. Cortei o menor lá, rapaz. Eita, vai cair longe a pipa do boi, hein. Caraca. Cortei o menor. Coitado do cara. Vai lá, tá tentando óbito, tira a rela, vai. Cortei a pipa do cara, rapaz. Mas é só brincar aqui pra cair baixo, cair muito longe, hein. O boi perdeu a pipa. Olha o trajeto com o Breno agora, ele tava perdendo pra Breno. Baixinho mesmo, pra você não cair longe. Vai. 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 Vai lá. Vai logo, senão vai cair longe, vai lá. Vamos. o homem tá forte é para cima tô voando tá caindo muito longe mesmo a gente tirando o relo baixo tá vendo e aí perdeu a pipa quer ver vai né o cara vem além de alguém e olha lá para acompanha aí e para mim eu erguei novo e aí e lá para brincar de novo aí pera aí mas fala aí eu vou entrar no de novo rapaz eu cortei ele aí e aí vem de novo tá ligado por cima você levar só uma penteada a linha tá ligado mais e aí tô com o infecinho oi tá conando tá это uma vez que vem nos vozes que estão cara fala mentira a partir do aquilo aí vocês viram aí aí você se concluisce Se estancou, eu cortei. Vocês viram no replay aí, rapaz. Vai, eu vou... Vai regar de novo, rapaz. Acompanhe. Eu acho que eu cortei. Bulou, meu geré. Olá, rapazes. Bulou a rabiola aí. Bulou a rabiola. O Ben pegou de novo. Tirar o outro X1 aí. Olha vocês terem noção como o vento está forte hoje. Ou nessa hora. Olha. É louco. Mesmo a gente tirar o relo baixo, que já está caindo. Olha só. O Ben não vai tirar o outro X1. Acompanhe. O que? O que? Acompanhe. Está muito baixo também. Empatejado. Está muito baixo também. Está muito baixo. Eita, a minha cavalo é no coqueiro. Está revenda. Cavalo é no coqueiro a minha. Será que você sai? Está aí, rapaz. Vem para o combate. Caraca, se pega, velho. Se pega e se puxar, velho. Pode ficar. Se pegar, pode ficar. O Ben relato sempre pegou. O Ben relato é para o Ben aí. Valeu, Ben. Olha lá, rapaz. O vídeo foi isso aí, rapaz. Foi mais só para brincar, para não esperar que o vento esteja tão forte assim, não, rapaz. O vento está muito forte, rapaz. Esticando muito, rapaz. O chão de velho está no alto aí. Salvei não a dele no alto aí, rapaz. Vem se eu diminuo ela aí. Olha isso aí, rapaz. O que importa é ter uma brincadeirazinha, hein? Deixe de soltar a pipa, não. O que importa é que você é um contra um, rapaz, no seu bairro, rapaz. Fortaleça aí o mundo da pipa aí, rapaz. Não estou nem aí. Se é só eu soltando no bairro. Vou criar meus vídeos aí, ventreira X1 aí, rapaz. Estamos jones, a chapa pegou lá. Pegou a pipa lá, o boy lá. Bora, bora, valeu, hein? Vamos lá, o Fabio já está botando no alto de novo aqui, rapaz. A chapa é da cor do céu, rapaz. Uma transparente e uma atazua. Mas vamos assim, velho, hein? O Fabio já botou no alto já. Vem para o combate do bojareco, hein? Nossa senhora. Peguei de novo, hein? Não, não, não ficou. É, tá... Cada um cortando uma vez, né? Vamos lá de novo aqui. Comemore, comemore. Espera aí. Vou tirar esse relo. Tirar esse relo. Vamos lá, peguei de novo jerecão aí, quase sem rabió, sem nada. É só na zoeira mesmo, rapaz. Cadê a tua, rapaz? Acompanha, rapaz, acompanha. É relo de jereca, hein? Bota a nota de jereca, ô. Bota a nota de jereca, ô. Carrega, soca, tá na tela, hein? Soca, hein? Só o pepeiro. Olha só o pepeiro de tarinha, hein? Já tem, já tem. Ó, galinha. Vou fatiar, hein? Vou fatiar, hein? É só o rapel. É só o rapelzinho de rir. Não acredito não, rapazinha. Tu entra o relo, ô. Poxa. Pera aí, eu vou botar no outro de novo, que eu sou tarinha. Caraca, só tomando relo, rapaz, pro menor. Eita fila. Vou botar no outro, que eu sou tarinha, rapaz. Vou botar no outro de novo. Acompanha, hein? Bota no outro, deixa no outro. Vai no outro de novo, rapaz. Vem pro combate, hein? Vai tentar no outro. Vem, Fábio. Vem, Fábio, pro combate. Vem, Fábio, vem. Vem, tu. Vem. Tchau. É só esse daqui, ó. É só isso. Desiste, tem feito pra Fábio. Pega a linha, amarram lá. Valeu, Fábio. Valeu. Beijo pra você agora, valeu. Só arrancar. Esquerda. É, eu e quem? Vai. Tchau.